Pra você que pretende comprar um tênis top nesse ano de 2023, galera, agora eu vou mostrar pra vocês alguns modelos que serão lançados esse ano, galera. Já vou começar com o mais top, o mais procurado aqui no YouTube e também lá no Instagram, que é o Nike MX Plus número 3. Ele foi batizado aqui de vários sushis, né galera? Olha o diferencial dele. Então o cabedal a gente vê aqui nesse tom claro e vem ali os detalhes na lateral que são sushi, né? Então vem o sushi ali, o vermelho, o preto, o colorido e esse modelo, se caso, galera, lançar aqui no Brasil, vai lançar no site da Nike, da Maze e da Yoride, na faixa também dos mil reais. Esse modelo aqui é top demais. Esse aqui já vem aqui pro Brasil, inclusive sempre quando lança eu tô trazendo pra vocês, que é o Nike MX Plus número 3. E olha que top essa cor Midnight Nave, né galera? Muito, mas muito top essa cor, na minha opinião, uma das mais bonitas também dessa lista. Então a gente vê aquele cabedal tradicional, né, do TN, aí ele vem ali os detalhes ali na lateral, ele, o cabedal dele vem uma espécie de umas bolinhas ali, a trama do cabedal, bem bacana nesse tom de cinza. Descendo ali o degradê pro preto, a gaiola também toda preta e alguns detalhes nesse tom de azul escuro, galera. Top demais essa cor aqui do TN. Provavelmente vem pro Brasil, galera. As cores que lança eu já trago pra vocês aqui o review em primeira mão. Galera, se liga que diferentão esse Nike MX Plus, galera. Já mostrei pra vocês outras cores aqui no canal. E agora mais uma cor nesse tom claro que tá top demais. Detalhes ali no sistema de amortecimento nesse tom de laranja. E o diferencial desse TN, galera, é que ele tem dois tipos de amarração. Então tem o cadarço tradicional e vem outro ali que chama de utilitário, né, que ele ajusta através da presilha. Então ele tem ali uma espécie de um elástico, né, e dá pra ajustar também. É um modelo bem diferente, inclusive tem esse mesmo tipo de amarração no Vapor Max Room Utility que eu trouxe aqui pra vocês no canal. Mas esse aqui tá top demais. E tem outras cores que eu já mostrei pra vocês aqui também no canal, galera. Agora, Air Max Plus Terrascape, galera. Que é igual esse que eu tenho aqui, ó. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Eu acho top demais, galera. Esse modelo, inclusive, esse aqui é de outlete, hein. Olha que top. Mais esse tom claro, com os detalhes nesse tom de vinho que tá bem bacana também. E alguns detalhes em cinza, galera. E o diferencial do Terrascape é que é usado materiais recicláveis sobre o tênis. Então a gente consegue ver ali os detalhes na intressola, na palmilha também. E outros detalhes também do tênis. E essa versão do TN eu acho top demais também. Na verdade, TN não. O modelo Air Max Plus, porém, ele não é TN. É o Terrascape. Top demais. Agora, mais uma cor aqui do TN, galera. As cores que vai vir pro Brasil. As cores novas. Tô mostrando pra vocês no vídeo. Universe Blue, galera. Olha que top. Pra quem curte tênis claro, cabe dar a usar um tom durante esse tom de branco, né. E os detalhes ali num tom de azul mais clarinho. Alguns detalhes também como sushi, tom de amarelo, galera. E essa cor tá bem bacana. Agora, se vir, se caso chegar pro Brasil, pode ter certeza que vai vender demais. Top. Agora, pra quem curte, né, galera. O Scorpion, que é um modelo que lançou recentemente. Ele lembra bastante os modelos da linha V4 Max. Porém, ele é da linha Air Max, galera. E olha que top. Mais uma cor. E essa cor tá top demais. Esse tom cinza, né. Um tom pastel mais clarinho. Tá top demais. E alguns detalhes em preto, galera. Ele tem seus diferenciais. Aí, o sistema de amortecimento. Ele é mais robusto. E além dessa cor, tá vindo várias outras cores também. Mais um modelinho. Parecendo de 2023. Mais uma cor aqui agora do Scorpion, galera. E ficou bem bacana, galera. Esse aqui veio todo detalhado. A gente consegue ver os detalhes já no sushi. Aspecto ali de uma nuvem. Ele tá previsto pra vir pro Max Day desse ano de 2023, galera. E top demais. E o legal também do Scorpion, que o cabedal dele é super leve. Aquele que encaixa que nem uma meia, né. Que neat. Show demais. Então, mais uma cor. Vocês perguntam demais de Jordan. Eu curto nessa pegada. Que é o Air 200, né. Então, ele tem o sistema Air Max. E eu acho top demais esse modelo. Inclusive, achei agora na última visita. Na Outlet da Nike. E o Nike, que lançou no SP March. Que, inclusive, vou deixar pra vocês que não viram. Um trecho também aqui no canal, galera. E esse cabedal tá top demais. Esse aqui é uma coleção, né. Do PSG. Desse ano de 2023. Então, a gente consegue ver que o cabedal é preto, né. Uma cor que eu gosto demais. Mais neutra. E vem ali o logo do Paris Saint-Germain na parte de trás. Tá top demais, galera. Mais um modelinho pra 2023. Mais uma cor, né. Do Air 200. Outra cor aqui do Terrascape. Essa cor tá bem bacana. Então, cabedal preto. Com os detalhes ali no tom de rosa, de azul. E o sistema de amortecimento. Também a gente vê os detalhes todos salpicados. Que é aí dos materiais usados, né. De reciclável, galera. Top demais. Batizado aqui de algodão doce. Bem diferenciado também. E pra quem curte Adidas. Eu achei esse modelo top demais. Ele é na pegada mais robusto. Que é o Alpha Boost V1. Esse, ele... Eu vou mostrar pra vocês o Triple Black. Porém, tá lançando cores novas também. Então, ele tem o Boost ali na parte de trás. Que é um sistema muito confortável. Pra quem já teve Adidas com Boost. Sabe aí, em questão de amortecimento. Como é gostoso usar esses tênis. Vem o diferencial também no sistema de amarração. Que ele vem igual aquele que eu falei pra vocês. Utility, né. Então, o cadastro ele pega bem na parte de baixo. Bem legal também. E ele é na pegada mais robusto também. Então, o Triple Black. Também para esse ano de 2023. Vou deixar aquele trechão pra vocês. Da Outlet, galera. Que foi nessa semana aí. Só os modelão top, certo? Se você é novo aqui. Já se inscreva no meu canal. E dê se eu gostei. Que ajuda demais, certo? Agora, confere aí. Galera, nova loja da Nike Unite aqui em São Paulo. Inaugurou essa semana no Shopping SP Marketing. E a loja tá rolando a promoção. 50%, né. A metade do preço no segundo par, galera. E olha que paredão com diversos modelos. De cara, já encontrei esse Air Max 90. Modelos da linha Shox, galera. Se liga no precinho. Air Max X1, modelo top demais. E se liga nesse Jordan 1 Low. Que top demais, galera. Esse Air Press também. Uma cor bem diferenciada. E o Air Force também. Que vocês perguntam demais, galera. E também tem a parte de vestuário com diversos produtos. E olha minha filhona ajudando o pai. Galera, aqui tem as camisetas de R$99,90. A segunda sai por R$50. Camisetas aqui do Lakers. Conjuntão aqui também que tá top demais no precinho. Também achei algumas camisetas de time. Como essa da França, da Holanda. Se liga na parte feminina com bastante coisa legal. E no preço bom também. Esse modelo, segundo par, sai por R$100. Modelos da Lier Max. Esse sai por R$200. Esse R$215. E vários modelos top, galera. Já me segue aí para receber mais dicas como essa. Ó, galera. O Max 90 TR Escape. Ficou por R$350 como segundo par. Tem bastante numeração dele ainda, ó. Esse outro modelo eu acho top demais. Fica R$300, segundo par. Esses aqui, R$599, levando dois pares, né? Ficou por R$300. Esse ficou um pouquinho mais barato. R$225, né? O SC. Aí tem bastante. Minha filha correndo ali de fundo. Ó, R$250 como segundo par, o AP. Precinho top também, ó. Contrei mais um Jordan aqui, galera. Vocês pedem demais o que eu for achando. Eu vou mostrando. Ele fica R$375, né? Ele levando ele como segundo par, ó. Esse aqui tem algumas numerações ainda aqui na loja, ó. É isso. Ó, galera. Mais cores do XC. Esse ficou por R$200, né? Levando dois pares. Esse outro, a cor aqui, fica por R$215. Essa cor também acho bacana, né? Esse aqui é vermelho. Futebol. Ó, galera. Outro modelinho de basquete também, ó. Par. R$240. Ó, e tem bastante dele aqui também na loja, ó. Vários pares. Ó, galera. Outra cor aqui do Infinity, o preto. Também tem alguns pares aqui no paredão, ó. Ele fica R$215 como segundo par. O valor normal dele é R$430, ó. R$429,99. Ó, galera. Air Force, encontrei alguns pares aqui, ó. Mas ele tem uma cor aqui que tem bastante. Ele fica por R$500 como segundo par, né? Se ele for de menor valor. Forte Vision, o irmão do Air Force. R$250, se levar a dois dele. No segundo par. Ó, o Infinity. O Infinity preto tem bastante. Esse modelo também, ó. Tem bastante. Outra cor aqui. Na verdade, já tem essa cor no outro paredão do XC, ó. Aqui tem mais dele, então. Ó, pessoal. Mais cores do XC. Fica por R$200. Essa cor aqui fica R$215. Essa cor também do Infinity também fica R$215 como segundo par. Ó, galera. O modelo mais basicão. Esse aqui levando dois dele. O segundo sai por R$240. Mais basicão. Ó, galera. Esse outro modelo também da Jordan. Esse aí fica R$325, né? Levando dois dele. Ó, galera. Aqui tem os modelos mais basicão. Fica na faixa dos R$125, né? Quero deixar claro pra vocês, galera. O segundo par que sai por 50%. Esse aqui tem várias cores. Então, você leva um pelo valor normal. O segundo fica pela metade do preço, né? Então, aqueles modelos que é R$125. Tem mais modelos. Esses modelos mais básicos também, ó. Ó, galera. Essa cor do Air Force também. Ela fica levando dois pares, né? O segundo sai por R$550, ó. É bastante desse aqui. O modelo é um de mais caros da loja. Ó, galera. Ó. Outro modelinho da Jordan. Contrei no outro paredão também, ó. Fato demais. Ó. Modelinhos mais baixinhos. Tem algumas opções. Ó, galera. Outro Air Force que eu encontrei. Modelo Midi. Esse aqui, o segundo par, fica R$450, né? Ó, que ele tá R$900. É isso. Ó, galera. Esse modelo fica R$225. Jordan Series. É um modelo que tem uma pegada mais baixinha, ó. Ficou. E aí, ó. O segundo par, fica R$850. É isso. É isso. Obrigado.